É uma novidade, lembra que eu estava reclamando que a água do meu corote estava esquentando muito? Estamos aqui no acessório do Zeca, aqui no posto Meneghete Meneghete, né? O posto antes do Petropen KM, eu acho que é 423 aqui, mas... 463 Olha o que ele inventou aqui, ele inventou um corote térmico Como se fosse uma garrafa térmica, ele é revestido com esse material aqui, ó Que é uma espuma polietileno, poliretano, isso aqui O que é, moça? Poliretano, aí a água não aquece, ó E eu vou instalar esse corote aqui, ó Pra que a água fique fresquinha dentro do corote E automaticamente vai refrigerar melhor, né? Uma boa ideia Então pra quem tem interessado em saber, ele fabrica aqui mesmo É fabricado aqui mesmo, moça Ele fabrica aqui mesmo Então é chamado de corote térmico Daí a água não esquenta atrás E... Vai ficar bem melhor Acredito que sim, hein? 170 reais o corote instaladinho Olha lá, ó Vamos ver o que que dá, eu acho que vai ficar bom, hein? Olha lá, olha lá, olha lá o parceiro Vai colocar o corotinho térmico ali, ó Você é... É assistidor lá dos vídeos, lá, hein? Vai pôr um corote térmico ali, ó Vai ficar chique demais, hein? Aí a água não esquenta lá Vai fresquinha pro interclima lá Eu vou pôr esse aí também no meu Diz que é bom, hein? É, esse cara tá tudo falando que é bom de caramba Olha, o maior parceiro aqui nosso da rodagem aí, ó Pode crer Vai pôr aí, ó Esse cara tá tudo falando bem mesmo Olha o qualificadão dele aqui, ó Chique demais, hein? Impressão bruta, hein? Pô, cê, cê... Alô, cê tem que hora aqui? Meio dia Meio dia 1 1h30 É que eu vou largar esse caramba pra ver esse... 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 Interclima também Eu vi a hora que cê entrou ali Que ela deu uma vinda pra frente, hein? Tá meio adianteirona mesmo, pelo jeito, hein? Tá adianteirona? Deu pra ver ali a hora que cê entrou ali Com certeza vão perguntar pra mim Pra que que é esse galãozinho aqui, ó Isso aqui é o respiro do ar, ó Daí fica caindo ar daqui embaixo Deixa eu coloquei aqui pra ele cair dentro do galãozinho Olha o cara, vai por lá Já fez o furinho ali, ó Agora vai ficar bem qualificado, hein? Você vai assistir o vídeo lá depois, não vai? Vai pro YouTube, hein? Fazendo propaganda aqui da loja Tem que cair no desconto, hein? Falou, galera! Até mais!